No vídeo de hoje eu quero te mostrar como é simples fazer uma reunião por videoconferência através do WhatsApp. Esse é um novo recurso que o grupo do Facebook lançou e que ainda está em teste, mas logo vai ser liberado para todo mundo através do aplicativo. Só que você já consegue utilizar ele pela web e eu vou te mostrar aqui na prática como fazer isso. Vamos lá! Para iniciar a sua videoconferência pelo WhatsApp, você vai acessar o seu WhatsApp ou pela web ou pelo seu celular. No celular você vai entrar aqui numa conversa e vai clicar nesse maisinho aqui. Aqui você pode ver a opção Room e essa Room se refere à sala de conferência que vai te levar para o aplicativo do Messenger, que é onde acontece essa conferência. Então é o Messenger Room, que é o aplicativo do grupo da família Facebook que está disponível para você fazer essas reuniões. Então ele foi adicionado aqui no WhatsApp para que a gente possa usar esse recurso partindo do WhatsApp, mas ele acontece mesmo, é no Facebook Messenger. Já pela web você vai abrir aqui o aplicativo no seu computador, vai clicar aqui nos três pontinhos e vai clicar em Create a Room. E aqui você vai iniciar também uma sala e vai funcionar da mesma forma do que pelo celular. Mas eu vou fazer aqui pelo celular porque eu acredito que vai ser a forma como a maioria das pessoas vão fazer, né? Mas o processo vai ser basicamente o mesmo. Vamos lá então, vou clicar aqui em Room e clicando aqui ele vai dar uma mensagem para a gente continuar no Messenger. Ele vai pedir para abrir o aplicativo e agora ele vai abrir e vai me dar aqui uma introdução de como funcionam as Rooms, né? Então ele dá aqui uma introdução. Então vamos clicar aqui no botão Try It para a gente iniciar a nossa sala. Aqui ele já chamou a sala de Cimeia's Room e já me dá algumas orientações aqui. Eu só vou clicar no botão para criar uma sala como Cimeia. Então aqui ele vai usar o meu perfil logado no celular do Facebook para iniciar essa sala. Agora sim a minha sala foi criada e quando eu enviar esse link para as pessoas, a qualquer momento que alguém entrar nessa sala, eu vou receber uma notificação de que alguém está querendo entrar na minha sala, né? Na sala da Cimeia. Então essa sala ela vai ficar basicamente aberta se eu não fechar ela. Eu tenho a opção também de encerrar essa sala permanentemente para não ficar recebendo essas chamadas. Então eu só vou clicar aqui em enviar link no WhatsApp e ele já vai abrir o chat que eu tinha iniciado essa sala anteriormente e eu vou poder enviar essa mensagem para essa pessoa. Eu posso também copiar esse link aqui e enviar para outras pessoas em grupos, etc. Para que as pessoas acessem essa minha sala, né? Aqui nesse caso eu mandei para o meu perfil pessoal. Então já apareceu aqui a notificação do WhatsApp convidando para entrar na sala. Quando alguém clicar nesse link ele já vai entrar na minha sala. Então dessa forma eu estou compartilhando a minha sala com esse chat. Para eu entrar na minha própria sala a qualquer momento basta eu entrar pelo link aqui também como qualquer um, né? Aqui ele já vai me mostrar a minha câmera, vai pedir algumas configurações aqui. Eu posso virar a câmera também para mostrar o outro lado, né? Da minha tela. E tem aqui também as opções de compartilhamento de link, né? Para eu enviar direto em outros chats aqui. E clicando aqui na camerazinha eu simplesmente escondo a imagem, né? Eu escondo a minha câmera. Aqui eu já estou dentro da minha sala, mas como não tem ninguém na minha sala ele dá esse aviso. Para eu esperar as pessoas entrarem na sala. Vou deixar aqui o celular para a gente continuar esse tutorial. Eu vou fazer aqui na tela agora para te mostrar. Numa tela anônima, entrar com o link que eu enviei. E aqui você vai conseguir ver como que fica uma outra pessoa entrar sem ter o aplicativo instalado. Então eu vou fazer aqui no computador para conseguir mostrar para você. Quando alguém que não está logado acessar esse link, ele vai precisar digitar aqui o nome. E entrar aqui como um visitante. Então eu vou clicar aqui em entrar na sala da Cimeia. Aqui ele vai pedir para eu dar permissão de microfone e câmera. No celular você também vai ter essa solicitação. A hora que você entrar pela primeira vez em uma sala, ele vai pedir permissão para ele acessar o seu microfone e câmera. Então aqui eu estou fazendo na web, mas o celular funciona do mesmo jeito. E aqui você precisa permitir, obviamente. E depois... E depois você pode... Vou mutar o microfone aqui, senão a gente não consegue... Senão a gente vai ficar tendo uma microfonia aqui, um eco. Então vou dar aqui uma mutada. Vou mutar aqui no celular também, porque ele está dando eco. Aqui no meu microfone. E dessa forma eu consigo... Eu estou aqui na sala com duas pessoas. Uma através do celular e uma através da web. Ok, então agora vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem nessa sala. Nas ferramentas que a gente vai ter para trabalhar aqui. Vamos começar aqui por cima. Aqui eu consigo ver o nome da sala. Eu vou mostrar aqui para você no computador. Aqui eu consigo ver o nome da sala, onde eu estou logada como uma segunda pessoa. Aqui eu consigo ter as configurações. Entrando aqui em configurações eu consigo escolher a minha câmera, caso você use uma webcam. Aqui eu estou usando a do notebook mesmo. O microfone que você vai utilizar. E a saída de áudio. Então se você estiver utilizando um headset, um fonezinho. É ideal que você selecione aqui certinho para escutar certinho, tá? E aqui tem alguns atalhos também de teclado. Então ele pode mudar as configurações aqui, né? E salvar aqui os detalhes. Aqui depois nós temos para entrar em tela cheia, para visualizar melhor, participar da reunião. Aqui embaixo nós vamos ter compartilhamento de tela. Então se eu clicar aqui, ele vai pedir aqui algumas configurações, né? De sistema. Eu vou por enquanto deixar aqui assim. Não vou liberar por enquanto, mas aqui dá para a gente ter uma ideia, né? Formas de compartilhamento, para eu compartilhar minha tela completa. Alguma aplicação específica, né? Uma janela de aplicação específica. E aqui vai aparecer as aplicações que estão abertas no meu computador. Ou mesmo alguma aba do meu navegador Chrome. Que eu tenho aqui duas abas abertas, o Messenger e o WhatsApp. Então eu posso compartilhar tudo o que está aberto aqui. Então eu, né? Como uma convidada aqui na sala, eu consigo compartilhar minha tela também. Depois aqui do lado de compartilhamento, eu posso ver os participantes que estão nessa call, nessa chamada, né? Nessa sala. Então aqui tem eu e também, aqui no caso, o meu perfil de anfitriã. E aqui tem a opção de compartilhamento de link. Que eu também posso copiar esse link aqui, compartilhar também e convidar as pessoas para essa sala. Depois nós temos aqui a opção de câmera, para desligar a minha câmera e não compartilhar o meu vídeo. E depois tem também aqui o microfone, que já deixei mudo já, para a gente não ter problema de áudio nessa gravação. E depois tem aqui deixar a sala, tá? Então essas são as opções do visitante. Agora eu vou te mostrar aqui no celular as opções do dono da sala, né? Você que está começando uma sala, você que criou a sala, que opções que você tem. Então eu vou te mostrar aqui pelo celular. Pelo navegador web vai ser a mesma coisa, só vai estar ali os ícones numa posiçãozinha diferente, tá? Uma coisinha ou outra. Mas basicamente a mesma coisa. Então a primeira opção que eu tenho aqui é o compartilhamento de tela. E ele vai iniciar a gravação da minha tela e transmissão. Então eu posso sair daqui e tudo o que eu fizer aqui no meu celular, a pessoa que estiver lá acessando, participando da minha sala, vai conseguir ver, né? Tudo o que eu fizer por aqui. Então serve tanto para compartilhar, né? Se você quer compartilhar a tela do seu celular, acesse pelo celular. E se você quer compartilhar a tela do seu computador, acesse pelo computador, tá? Então depende do que você vai fazer. A segunda opção é a que a gente já comentou para você virar a sua câmera para utilizar a câmera de trás, né? Do seu celular, tá? E depois nós temos também a opção de fechar a sua câmera para esconder a sua imagem, se não quiser compartilhar. E também se você clicar aqui em cima da imagenzinha, que é a sua câmera, você vai ter várias opções aqui, né? Para adicionar alguns efeitos na sua transmissão, tá? Então você vai conseguir fazer essas brincadeirinhas que tem aí de Instagram, tá? Depois aqui embaixo você vai ter algumas outras opções, como clicando no botão aqui, você vai tirar uma foto de quem está na sala. Então seria a opção de você, da sua galeria, né? De fotos para você publicar isso daqui no seu, aí no Instagram, compartilhar para chamar as pessoas para a sala também. Isso é útil para isso. Depois nós temos aqui a opção de participantes, onde eu consigo ver quem está nessa sala e principalmente tenho alguns acessos a mais aqui, algumas configurações. E nessas configurações você tem aqui a opção de fechar sala. A hora que você fecha a sua sala, ninguém mais consegue entrar, né? Então quem tem o link não consegue mais entrar nessa sala enquanto ela estiver fechada. Isso aqui pode ser útil, né? Dependendo do que você está fazendo, pode ser útil. Depois tem aqui enviar o link de convite e também encerrar essa sala. Lembra que eu falei lá no início que você tem a opção de deixar essa sala aberta. Se você simplesmente sair dessa reunião aqui nesse telefonezinho vermelho aqui, encerrar essa reunião, a sua sala vai ficar aberta. Então para encerrar, para sair dessa chamada, eu simplesmente clico aqui em sair. E a sala vai ser fechada e as pessoas que entrarem lá vão ter que esperar, né? Que eu como dona da sala entre novamente, mas a sala vai continuar existindo, né? A não ser que você clique naquela opção de encerramento definitivo. E aqui no computador, como eu estou como visitante, eu vou simplesmente clicar aqui em deixar a sala também para sair. Mas é isso aí, você pode acessar tanto do WhatsApp Web quanto através do seu celular. E quem vai participar não precisa ter o aplicativo instalado, pode entrar como um visitante, só adicionando o nomezinho lá e ainda assim participar. Agora que você sabe como usar esse recurso, já dá para você se reunir com seus familiares, com seus amigos, com a sua família. E não precisa mais utilizar nenhuma ferramenta complexa. Use o que você já tem na mão. Agora eu quero saber de você se você já usou esse recurso e como que foi sua experiência. Compartilha comigo aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar para que outras pessoas também possam conhecer esse recurso e usar nesse momento de necessidade. E também não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Se você é novo no canal, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho